Olá, bem-vindos ao meu canal. Esta aqui eu apresento a vocês a resenha da segunda temporada de Marley, que está disponível para os assinantes do Netflix. Nesta segunda temporada, eu vou falar o que vai acontecer, que logo entra um professor novo, um professor que está na beira da aposentadoria. E aí, eu vou te dar aqui. Esse é o Oliver. Bem, os atores aí que fizeram parte da primeira temporada, repetem na segunda. Esse é o professor novo, que está prestes a se aposentar. Ele fala que faltam dois anos para ele se aposentar e que... Só que esse professor, ele sofre de uma doença, né? Ele toma remédios, tudo. E vai acontecer uma coisa bem bacana nessa temporada, que esse diretor, o Eugênio é o vice-diretor, né? Esse cara aqui, e o diretor, ele quer novos ares, quer novos desafios e ele quer pedir a transferência dele nessa escola. Esse diretor aqui quer pedir a transferência dele, justamente porque aconteceu uma ocasião dele ter saído com a mulher do Marley. E aí, ele se vê aí na função de largar essa escola, né? Aqui, vamos ver o que vai acontecer. É bem típico, né? Isso acontece com bastante famílias. O povo, ele está trabalhando, ele largou os estudos, né? Porque ele precisa de dinheiro, todos os problemas que ele passa aí na família, né? O pai também não tem emprego, o irmão também foi mandado embora da oficina mecânica. Quer dizer, a companhia de luz corta a energia elétrica deles. Então, eles estão vivendo numa situação bem difícil e não querem voltar à fila da sopa. Ou seja, é um programa social do governo que dá a sopa de graça para essas famílias, né? Essa função é muito interessante, né? É bom. Sim. É um programa social do governo que dá. Então, eu me vou me dar um trabalho aí na frente, né? Isso. Porque a gente não tem de ver, né? É. Olha só pra agora, né? Isso. É. 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 Essa mulher É a nova diretora Vai ser a nova diretora Ela é muito ruim Ela é mil vezes pior que o Marlin Chamada Coralina Essa Coralina vai ser Uma pedra no sapato dele Essa diretora Ela tem uma mania muito esquisita De marcar a garrafinha de água dela Com o nome dela É muito interessante É muito importante 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 A Coralina é tão FDP que ela chama o supervisor para dar um jeito no Marli, porque o Marli é um cara que não entregou, não fez as funções corretamente, não está agindo, ele está dando aula. O cara veio lá do departamento de ensino, que foi regional, que foi chamado pela diretora, a diretora quer dar um corretivo nele. E o pior é que o cara consegue assustar, porque se ele não entregar, ele pode sofrer penas administrativas, de sanções. Aí ele fica trabalhando lá, e a mulher quer sexo, mas ele não pode dar sexo para a mulher, porque ele está trabalhando em cima da emenda, tem que entregar a emenda e tudo. Aí, o que aconteceu aqui? Ela é meio que carente. É, é isso aí. Essa cena, essa cena é muito interessante, deixa o Marli totalmente sem graça, porque o supervisor vai assistir a aula dentro da sala do Marli. E aí o Marli acaba falando a real para o cara, o que ele faz ali na sala, com os alunos, ele segue do jeito que ele quer mesmo, fala a real. É, o diretor aí comunica ao supervisor que não gosta, porque a Coralina é uma vice-diretora e passou por cima do diretor, né? E aí ele explica isso, né? Que tem hierarquia e não foi respeitada, a Coralina passou por cima. E a Coralina já está fazendo essas coisas sem ser a diretora, né? Ela vai chegar lá na frente, no posto de diretoria. Por enquanto, ela é só vice, né? Vice não é carga, é função. Então, ela não tem muita... Ela já está incomodando aí, né? E aqui o episódio 6 já está, assim, quase na metade, né? Do... É fogo, né? Porque aí eu... Mostra aí ele pegando a mãe do Ivan, né? Ou... A Coralina sugere para a professora se afastar, tirar uma licença, né? Foi assim, uma briga... A minha professora Miriam tem uma briga feia com um irmãozinho pequeno Que está no fundamental desse cara aqui, ó E aí sugere para ela se afastar, só que aí a Coralina vai pedir um professor eventual, Um professor substituto da licença dessa professora, né? E aí o departamento de ensino regional vai mandar um professor chamado professor Joaquim Já estou antecipando aqui, tá? Professor Joaquim, é... Ela recebe a documentação do professor, né? Professor do sexo masculino Professor Joaquim, mas aparece, eu já vou adiantar o que aparece Bem, vou falar daqui a pouquinho o que vai aparecer lá Vai aparecer um professor lá O professor Joaquim, tá? Ainda não é nessa hora ainda, do episódio 6 que ele aparece, né? Não é aqui ainda Marlin gosta muito desse joguinho aí, de acertar os dardos, né? 20 euros por mês, o pai do Paul compra uma cadeirinha lá Aluga uma cadeirinha que faz massagem nele, né? E o Paul não se conforma, porque eles não tem o que comer Eles não tem dinheiro pra pragar a luz O Paul aqui rouba 100 euros do caixa dela, né? Da gerente do bar Ela fica decepcionada com ele Ele promete que vai devolver O Paul é um cara muito sem vergonha Ele roubou um Playstation portátil De um dos estudantes da sala Da sala dele Mas assim, acontece, né? Todo mundo já passou Assim, vários jovens passam por isso mesmo Mas eu acho muito bonita a atitude que o Paul toma Durante as três temporadas Porque ele rouba Ele roubou esse dinheiro Porque ele sofreu um certo bullying também lá na escola E que ele usava sempre as mesmas roupas E realmente, ele era pobre Ele não tinha dinheiro pra comprar roupa Então ele rouba 100 euros no caixa da mulher Os clientes no bar Que ela tem que fechar Só depois que o último cliente for embora Até que o Ivan não vai cair nessa conversa Porque ele vai pegar os dois ainda E vai ficar muito chateado Quando ele descobrir que o Paul está saindo com a mãe dele Aqui no episódio 7 Vai chegar a professora O professor Joaquim Professor substituto Da professora Miriam Que teve aquele quebra-pau lá Com o irmãozinho Do... Esqueci o nome dele O... É o Paul, né? É o irmãozinho Olha lá O professor Joaquim é esse Só que ela Usa o nome social De Kima O professor Joaquim Meu, todo mundo fica meio sem jeito Você viu que ela foi dar um beijo Assim na professora A professora preferiu dar a mão É o professor Joaquim É o professor Joaquim É o professor de inglês, né? Na verdade O Eugênio É muito sinistro O olhar que os atores fazem Meu, esse elenco É um elenco De excelente qualidade É, assim É muito legal Esse... Ai, ai É O legal é que antes O Marlin fez um Fez uma introdução Da professora, né? Não. Try to describe your English teacher. Let's please, I'm talking about this. You, please. My English teacher is... Is... You're fucking right. You're fucking right. This fact of him being transsexual. It's very interesting. I never imagined this in my life, in my life. In my life that we live. This type of preconceito. The woman doesn't accept that the guy is trans. He is a man who doesn't see him as a man. He is transsexual. He has to put up. He has to put up. Peruca. And... And... For him, in his head, he is a woman. Pronto, and it's done. He is a woman. He is a woman. He is a woman. He is a woman. He is a woman who was born. 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 na fase da vida dele. Ele não assumiu isso muito jovem, que é o que acontece hoje, nos dias de hoje. Muitas pessoas assumem a transexualidade bem jovens. Eu sou uma dona de pães, e uma dona de pães mais 20 anos que eu sou uma dona de pães. Eu sou uma dona de pães. Eu sou uma dona de pães, mas eu sou uma senhora. Muitas pessoas assumem a transexualidade bem jovens. Eu sou uma dona de pães, e eu só assumem os pães. Eu sou uma dona de pães, que eu sou uma dona de pães. Eu sou uma dona de pães. Eu sou uma dona de pães. Eu quero estar com eles. Muito legal Essa parte aqui É muito interessante que todos os alunos Se vestem e trocam de sexo As meninas se vestem de homem Os meninos de mulher E vira a festa do cabide Na escola E aí eles vão pra escola Fazer uma homenagem Vai ter uma pelada de futebol Lá na escola Muito legal E aí eles vão pra escola Fazer essa pelada em homenagem Ao professor Joaquim Até o Marli Fica muito bonito Esse saião Escocês Que os homens usam A Escócia É muito Assim, comove a escola inteira Todo mundo para pra ver Essa pelada de futebol Essa parte Foi a parte Mais engraçada Assim Que eu achei Na segunda temporada A parte do futebol É o João O João Ele é um cara Possessivo Ciumento Demais E a Mônica Injuria dele E aí vai ficar Claro pra gente Nesse episódio 8 Que vai acontecer Ao longo dos episódios O Eugênio Já começa a aceitar Mais o Marli Começa a ficar Mais amigos Eles que começaram Inimigos Eles começam A se aproximar Muito mais Essa é a Mônica Os pais do Oliver Vem conversar com o Marli O Oliver é aquele Assumido Gay A Coralina Sempre com Uma pulga Atrás da orelha Com relação ao Professor que está doente Estou sofrendo Da demência E da Do Alzheimer Oliver O Edgar Sofre de problemas Ele vai conversar Lá Professor Milan Que sofre De Alzheimer Desse problema De esquecimento Aí Né Aí A Oxana Que está Se relacionando Com Gerardo Ela tem Ela escondeu Que ela tinha Filho Né Aí Depois Que ele descobre Esse fato Fica Fica um Fardo Um pouco Mais Pesado Para ele Carregar Bem pessoal Já que no Episódio 9 Em Marli A aula Vai ser Sobre Renan Descartes Penso Logo Existo Renan Descartes Vai Questionar A razão Da existência Por que Que ele Existe Ou por que Nós Existimos Diva Sabe Essa é Diva 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 Olha, o Mila, o professor aqui tem um caso muito sério com a Coralina, uma conversa muito séria sobre essa doença dele. Então fica muito evidente, muito claro aí no episódio 9, como que vai ficar a vida dele. Na verdade, o Mila veio no lugar do gordinho, que era o marido da Lourdes. O marido da Lourdes morreu, aí mandaram ele como professor substituto a ele. Definitivo, um professor definitivo, porque assumiu o posto do colega que morreu, faleceu. Já que falecidos não voltam à vida, ele não pode voltar a dar aulas. Mas aí, esse Mila tem esse problema, ele está doente. E precisa se aposentar, só que aí o que acontece? A diretora Coralina, atual diretora, não aceita. Ela é uma diretora rígida, tem que andar na linha com ela. Então, aí ela vai tomar decisão aí, uma decisão. Um professor novo, que vai ser um professor bem legal, que vai chegar aí. Eu não vou... Logo vocês vão ver aí quem vai ser o professor, que vai chegar. O Gabi, o professor Gabi, que vai chegar no lugar do Mila. Vai assumir as aulas, né? Do professor de literatura. Aqui no episódio 10, sem muita novidade, né? O Bruno, ele anuncia aí que ele vai pra Roma, ele tem um casuzinho lá com o cara lá pelo Skype. Ele tenta o futuro dele, ele vai tentar a felicidade dele, vai buscar a felicidade, né? Até numa das aulas de filosofia, ele aprendeu aí o que é felicidade. E nós temos que estar sempre buscando a felicidade. Aqui aparece também, a Coralina é muito indecente, ela não gosta do professor transexual, a Kima, e pede pra outra professora voltar de licença logo. Aí a Kima tem que perder a posição dela, né? Tem que perder o cargo das aulas de inglês, que a professora voltou de licença antes da hora. Isso aí acontece, né? Pela Coralina ter pedido pra que ela voltasse. E aí... Mas assim, não fiquem tristes com... Porque assim, a gente tem professor de inglês do ensino médio e do ensino fundamental. Então eu queria falar assim, vocês lembram da professora Laila, que foi a primeira professorinha lá, que o Marli, ele... Se relacionou, fez sexo, ela namorava o professor... que é o irmão caçula do... Esqueci o nome do menino lá. Mas é... Fica jogando caneta, desrespeito, não faz nada na sala, ela pede pra sair, pede pra trocar. Então, aí o Ivan descobriu do caso dele com o Paul... O caso do Paul com a mãe dele, né? O Ivan descobre, né? Nesse episódio 10... As coisas vêm à tona e ele descobre e fica muito triste, né? Eles ficam tristes... Bastante problemas de relacionamento nesse episódio. É, irmão do... O Paul é o irmão do Marca. Aí você... O Paul é o irmão do Marca. Aí já no episódio 11... Não tem muito o que... Não tem muita... Novidade também, né? Slavoj Zizek. Nesse episódio aqui, episódio 11... O Marli não quer largar a mãe dele. Aí o Marli finge que tá doente, tudo pra não sair da casa da mãe. É... A mãe dele fica dando várias indiretas pra ele procurar um apartamento, pra ele... Mas ele não quer, né? Ele não quer largar. Sim. Aí no episódio 12, o Oliver vai anunciar que quer se mudar, quer morar sozinho, quer ter a sua independência. O Bruno vai pra Itália, vê o Nicola, um novo namorado dele, né? E na verdade, quem influenciou o Bruno a viajar e ir pra Itália foi a Coralina. E isso deixa o Marli desesperado, porque a Coralina é muito pior que ele, basicamente, né? O Eugênio gosta de um country, curte um country. Nesse episódio 13 aqui, tem a festa, né? Que acontece a festa interessante aí, os alunos ficam até... Ah tá, esse episódio 13... Vai acontecer o seguinte, né? Esse episódio 13 aqui, que eu acho mais importante ressaltar aí... Esse Paulo aí é o irmãozinho do Marque, que é fogo. Aqui, a verdade vem à tona, ele tá dizendo que ele tá desempregado, né? Pro irmão, o... O cara pega 10 mil euros, velho. Nossa, o Oscar tá maluco. Que aí ele sabe que pegar empréstimo tem que financiar, quer dizer, você pega 10 mil, só que você tem que devolver 20 mil, né? Pros agiotas lá. Um tipo de agiotagem, né? Então, o cara é doido fazer um negócio desse, né? É igual a tonalidade. Um tipo de agotagem, né? Um tipo de agotagem, né? Eu esqueci de mostrar uma coisa Dizer que ali ela morreu A diretora morre ali A diretora morre Dentro do banheiro Com uma pancada de um vaso De um vaso que cai Deixa eu ver se dá para mostrar Ela morre Nessa festa No Natal Período do Natal Descobre que ela morre E aí o Eugênio assume tudo Não sei onde Ah, aqui Essa parte aqui mostra Que ela ficou morta O pessoal ficou na escola E a diretora mortinha Ali dentro do banheiro Com uma pancada Que tomou na cabeça Olha lá E a Berna acaba descobrindo Esse negócio que cai na cabeça dela A caixa de água Aqui no Brasil Se fosse aqui no Brasil Ela não ia morrer nunca Essa mulher Porque as caixinhas Tudo de plástico Se uma caixinha de plástico Desse cair na sua cabeça Não teria problema nenhum Mas lá Na Espanha Em Barcelona Ela morre Ela morre Então aí acabou A temporada Acabou a segunda temporada Seria isso Eu vou finalizar o vídeo Aqui 10 horas de vídeo Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau